Entre ela e eu, quem mais te deu carinho? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Como é que você foi dizer pra mim Que agora você tem um novo amor É estranho ver você agir assim Ontem mesmo foi tão lindo o nosso amor E ser vizinho brincou com meu coração Agora vem com um lance de paixão Incluído, isso não se faz Me responda, depois pode vir em paz Entre ela e eu, quem mais te deu carinho? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Que tudo terminou Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Entre ela e eu, quem mais te deu amor? Quero ver você dizer na minha cara Que tudo terminou Que tudo terminou Não foi ruim E nem foi o inesperado E nem foi o inesperado Te amei E nem foi o inesperado Eu te amei Eu te amei De nada Eu te amei Eu chorei Por você Por você Eu já chorei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Pega o menino Pode dançar Então tá certo Eu vou embora E não vou olhar pra trás Fechei a porta Por isso Não volto mais Eu tô saindo E sabe que a culpa é sua Não vale a pena Ficar na vida Me indicando um amor Meu coração não quer ser mais um sofredor Tentei de tudo Mas você não quis conversa, não Depois não vai adiantar E de chorar Agora é tarde e eu lamento Refusar bem de cima de cada momento Que você não viu Que era feito com amor Não deu Vamos combinar A nossa história não era Passou pra sempre Não adianta agora aqui Alô, Aiguinho, meu primo Parabéns Vem! Fica assim Cada um vai pro seu lado Não foi ruim E nem foi E será Te amei De verdade Eu te amei Eu chorei Por você Alô, minhas olhinhas Minha marinha Fica assim Cada um vai pro seu lado Não foi ruim E nem foi o esperado Te amei De verdade Eu te amei Eu chorei Por você Eu já chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Por você Eu já chorei Eu chorei Por você Eu já chorei Bora falar de amor Fui Fui Eu não tô afim de um relacionamento sério Porque eu já estou vindo E tô com medo Por isso Eu não tô com medo Eu não tô com medo Eu tô com medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo Por enquanto Vamos deixar quieto Em cima do mundo O que deve Vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Eu não tô com medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo É pouco de ser Que é você A minha outra metade É pouco de ser Que daria a vida Meu sorriso de algo a mais Já não me alcançam as palavras não Pra te explicar o que eu sinto De tudo que você tá causando em mim Até no frio sinto teu calor E tudo é doce Quando tá em tua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Em cada dia Eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem edita Vou te provar Vou te provar Te fazer sentir Em cada dia Eu volto a te escolher Porque me dá Porque me dá Seu amor sem edita Vou dividir Vou dividir a minha única vida Com você Com você Com você Com você Já não me alcançam as palavras não Pra te explicar o que eu sinto E tudo que eu sinto E tudo que você tá causando em mim Com você Com você Com você Com você Com você Com você Melhor a gente terminar Enquanto tá assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou me deixa de ver Agora chegou o momento De se decidir Vou procurar o outro aqui E sair por aí Enquanto há você Desejo toda a felicidade Quero que você seja feliz E não não quero mais Outro amor em sua vida E não não quero mais Cessa do mundo de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida E não não quero mais Outro amor em sua vida E não não quero mais Cessa do mundo de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar o outro Alguém e sair por aí Enquanto há você E não não quero mais Cessa do mundo de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Meus queridos amigos da Paraíba Os nomados Os nomados Amar seus defeitos Eu mudo de casa Caso fosse Seu rosto é perfeito Sem nenhum recorre Não mude o corpo E nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Ande as pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Seu joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar E muda o caráter Muda a consciência É essencial Bandeira é essencial Mesmo com arte O artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi Como foi um homem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Não me apaixonar Não me apaixonar Minha gente nordestina Viva as vaquejadas E que elas nunca cabem É esporte nordestino Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que vontade que dá Chego a ter dó Meu amor é assim Tudo e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Nem mais Me deixou assim Só pra mais comunhão Arrancou de mim A paz, os flores e a razão É só na viola que no peito chora Essas dois tribunas jogadas na rua Ai, amor Ai, amor É só na viola que no peito chora Essas dois tribunas jogadas na rua Ai, 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 amor Ai, amor Eu gosto de voar jogar na rua Meu amor é ação Pronto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz dos sonhos de arrasão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 amor Ai, ai, amor Essas duas tirulas jogadas na rua Sombra na viola que no peito chora Essas duas tirulas jogadas na rua Ai, 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 amor Ai, amor Essas duas tirulas jogadas na rua Bora dançar, bora dançar Alô, siamusica.com.br Pare não, pare não Alô, meu nordeste Alô, viva as vaquejadas Viva as vaquejadas Alô, meu Pernambuco Alô, meu nordeste Alô, viva as vaquejadas Aquele é derrubador mesmo Pode pegar a pareia Pode pegar a pareia Pode pegar a pareia Deixa-se voo em pé Pode pegar a pareia Pode pegar a pareia Quem tem que tirar a roupa de novo Os meus cães Tr nieuwe ator Often cedinho Com raio sintonizado Coloca o topo pra recitava Coisim de vida Amigado A Cora no peito Everybody Sexual her felicidade Arroço no meu filho Voltar a cidade Com bairro, choro, forró Imprimendo a qualidade Era a virtude defeita Era a banheira Boiú e cada vez fluía Deixando o peito sangrando Vida atingada é assim O sangue some das vezes A maconha de lixo Nunca precisa de pelo Vadeiro com os montados Na distância não a ter Pois sai do jiqui Bota e pega do parede Bora Que gravações Esse é parceiro Amigo E sucesso E nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma transatena Por tudo que você me falou Ficou no meu coração Loucura cheia de sedição Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Tudo que não pode ser Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Baixão por paixão Beijo por beijo Sonho por paixão Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Deixa a menina aí Na caixa dos seus peitos E diga a ela Meu amor Minha querida Só um tantinho Fiz essa canção Encomo de amor Como estou feliz E sei que estou Nunca me enriquei Um tanto e um assim Sem gostar de quem Gostar de mim Fiz essa canção Pro tempo passar Como estou Só quero te abraçar Se é ilusão Desliga a razão Pra fazer feliz Meu coração Agora que chove Vem a ver a seu ser Poesia em outra Chuveiro Eu te entendo assim Bem-vindo a minha vida Me dá calor Você é que também Não entra a minha show Vem brotar em mim Por isso que eu me tomo 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 Agora que sobeu o verão se sou, a poesia minha alta choveu Eu te quero assim, bem-vinda minha vida, vinda de amor Você é vitamina, vitamina, vem na show Vem mudar em mim Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão, por isso então dá-me tua mão O meu amor O meu amor O meu coração só pede eça Oh my love you, oh my need you, só peço a pé de amor Oh my love you, oh my need you, o meu coração só quer te amar Oh my love you, oh my need you, só peço a pé de amor Tala, 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 t Fui parar em Monteiro, na terra de Flávio José e da Magnificos, todos os meus amigos. Quando eu cheguei lá, fiquei na praça, comeu uma cerveja e disse, rapaz, melhor assim, cada um vai pro seu lado. Está desfeito, não tem jeito, enquanto foi quebrado, não tô afim de amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito um amor, despega certo. Você não soube entender os meus apelos, apaixonadamente eu me peguei em duas mãos. Mas eu não te dizer, que tudo foi sem querer, não vou te dar o meu perdão, jogar o pão no coitado do meu coração. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Eu não sei o que dizer, tô proibido a você, não vou te dar o meu perdão. Sonhos feridos... Foraberto! Meio meis! Melhor me esquecendo de quando eu pernah Bem, eu juro, te amar nunca mais. Estão pulados, não rola, jamais Sonhos feridos, não foram, não saem Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro, te amar nunca mais Você pode ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver, para relembrar Venha mais eu, eu não mando em você Mas ainda choro quando alguém comenta, não quero saber Me preocupo, me alcançados, vazares Eu sempre quero te ver, mamãe E ainda vou além Temos uma relação, esse tempo é tão fácil Amar outro alguém E hoje, mesmo separar-se do que teu corpo ainda é meu Mas esses pontos me passam e vão pra me contar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro e venha a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder de poder de virar da memória E nessa fraqueza ter forças pra fazer com que essa nossa história Não vá sentir o passado e vir Da porta pra volta Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história A sanfoninha aérea do acordeão Vai, vai, vai Alô, que gravações, meu parceiro Depois vai dar toda a sua música .com.br Bora trabalhar, bora, bora Essa aqui é dois mil e cinco Adoro ver a nuvem cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero ir de te ver Adoro ver a nuvem cheia assim na madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero ir de te ver E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar Nos teus olhos eu vejo estrelas E o sorriso vão me lambuzar de barco Amor, eu adoro ter mar Amor, eu adoro ter mar Amor, eu adoro ter mar E o céu e o mar Parece que você é brilhar Nos teus olhos eu vejo estrelas E o sorriso vão me lambuzar de barco Amor, eu adoro ter mar Amor, eu adoro ter mar Bota a caixa dos seus peixes Minha filha Deixa comigo que tá valendo Pari, não pare não Ô paixão de irmã telada Ô negócio errado Eu É quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Porque é Qualquer pessoa apaixonada Fica sem misturar É incapaz de aceitar conselhos como ajudar Existir na paixão Errar até se arrepender Sem saber Errar até se arrepender Eu devia ter Errar até se arrepender Naquele dia Que você morreu Mas meu coração apaixonado Todo laçado Carente de amor E nada pude dizer Que você soube fazer Me pegou Comecei a gostar Tudo ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra me retirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou ao que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Obrigado, gente Por estar aqui hoje Bora Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Por quê? Peguei as formas Quantas vezes Te pedi Pra não brincar Comigo Infelizmente Você não me escutou Não deu valor No sentimento Eu posso até ficar Mais perto Eu não aguento Às vezes a gente Tem que ter coragem Quando chega o homem Que isso é certo Saindo de grande amor Não é legal pra qualquer um Que eu me queira Está perto Eu abro a mão De tanta coisa Por você Só me querer Caruaru Caruaru Não me masque, não Valeu Eu não me lembro Que eu pude te abraçar Que o meu bem Fez amor Eu sempre vou lembrar Está parado Todo mundo aqui Sabia Valeu Os beijos que me deram Eu achei tudo massa Para o som O papel Todo mundo E esta massa Ninguém tem que sonhar Com o meu sentimento Valeu Caruaru Eu quero te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado Tudo No meu pensamento Valeu Dos beijos que me deram Eu achei tudo massa Para o som Valeu Quando me fez trapaz E resolveu Carar Do meu sentimento Bora relembrar Pode lembrar Pode lembrar Pode falar pra ela Viga pra nós Eu agora quero te falar Do sentimento Falar de amor O sangue normalmente O silêncio machuca a gente Refere de amor Mas nessa história tão bonita A verdade já tá escrita Eu vou ser um só caminho Coração e muito amor Sinto a força da poesia E a alegria em meu cantar Basta ver o teu sorriso E aí encontro o meu lugar No teu corpo eu descanso E me alimento do teu cheiro O menino bagunceiro Que agora busca um sossego Aí então O meu amor Acordado pra você Pergunta agora Que enxugue esse branco Me conceda o meio De sonhar em te querer Aí então Corre a malvão Que já te conheci O meu amor Acordado Alá sonhava Gosto demais Gosto demais Me conceda o direito De sonhar Abre o coração Vem com tudo Vem Bora menininho A gente nunca perde o costume Com as coisas boas Então Então Cantemos lá E aí Tava tudo Enfeitado Tava tudo Combinado A gente A gente Namora Fala de amor Venha Alô meu amigo É tudo Muito obrigado Mais uma vez Me dá teu sorriso Também Eu tenho Teu Porta Mistério Mais profundo Que o mar Incendei minha vida A senhora Minha linda Quando eu desço Pra rua Somente É pra te ver Me dá teu Sorriso Bora pegar Bora ver Mão Teu Porta Mistério Mais profundo Que o mar Eu sou De minha linda Minha senhora Minha linda Quando eu desço Pra rua Somente É pra te ver Me forro na ladeira Eu te chamo Pra dançar São Paulo Na ladeira Numa noite De rua Me forro na ladeira Eu te chamo Pra dançar São Paulo Na ladeira O forrozinho Lá em Moronha Vamos embora E aí Tava tudo Enfeiado Tava tudo Combinado Pra gente Namorar E aí Tava tudo Enfeiado Tava tudo Combinado Pra gente Namorar E aí, tava tudo enfeitado, tava tudo combinado, pra gente namorar E aí, tava tudo enfeitado, tava combinado, pra gente namorar Da garminina, bota na caixa dos seus peitos, e de garminha fia E feriado bom da gota, fui! Davi com mel, parceiro Puxa o tribo, a bolista! E aí, tá tudo enfeitado, tá tudo enfeitado, pra gente namorar Vem, a que só vai rolar, gente, me vem, tem ação pra você, vou lá também Vou arrebatar no corredor Eu quero mais pegar na tua mão, sem que se bater no coração Hoje que vai mandar no corredor Vem, a que só vai rolar, gente, me vem, tem ação pra você A Cida vai entender que a galera vai soar A Cida vai entender que geralvinho tá passando A Cida vai entender que a galera vai soar E a Cida vai ter no corredor Transcrição e Legendas Pedro Negri